E pode me dar, o reggae me atrai Vê meu danço sem dançar, até eu te amo Vai ver o reggae, o reggae te atrai Jardim, jordim, rock'n'roll Vê meu danço sem dançar, até eu te amo Vê meu danço sem dançar, até eu te amo O reggae te atrai O reggae te atrai O reggae te atrai O reggae te atrai